E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seu louco na cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo! Por quê, mano? Hoje eu vou gravar um vídeo aqui na casa dos meus pais. E esse vídeo, rapaziada, eu tive a ideia de gravar ele, agora no momento em que eu desci pra ver ali as coisas no meu computador que eu coloquei na salinha de gravação que eu tô montando aqui na casa da minha mãe. Ou na casa do meu pai, eu não sei como é que eu falo, a casa da minha mãe e do meu pai. Eu acho muita coisa pra falar os dois juntos, né? Na casa da minha mãe e do meu pai. Né? Tipo, não sei. Eu sei que assim, olha o céu, moleque! Tenta azul! Tá calor, rapaziada! Hoje tá calor aqui em Londrina, mano! E assim, eu notei que tem alguns shorts rolando no YouTube. E tem algumas coisas assim que são bem legais, algumas coisas assim que, tipo, me chama muito a atenção. E eu quero compartilhar com vocês, quero ver junto com vocês, pra vocês me falar o que vocês acham disso. Eu sei que assim, vamos ali pro computador, dentro da nova salinha. Mano, eu ainda tenho que arrumar algumas coisas aqui, ó. Tô me vendo aqui no vidro. Ó, tem quase nada, tá? A mesa do computador, papapá, sofazinho aqui, né? Peruca da Cleide ali. E, mano, eu pretendo deixar essa sala aqui bem parecida ou semelhante com a sala de gravação da casa lá de gravação. Que é preto e vermelho, cinza e vermelho, uma coisa assim, né? Tipo, é bem personalizado, é bem bonitinho. E eu acho que esse branco aqui tá um pouco xoxo, então, tipo, vou dar uma atualizada aqui ainda, certo? Vocês podem me ajudar com sugestões aí nos vídeos. Deixem sugestões, que são sempre bem-vindas. Porque aqui vai ser um cantinho especial pra eu gravar meus vídeos. Não que eu tenha me mudado, que eu só vou gravar aqui agora. Mas aqui vai ser um cantinho pra quando eu for ficar mais perto, assim, dos meus pais, eu pegar e gravar por aqui. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos ali pro computador e vamos ver de quais shorts que eu estou falando, quais shorts que a gente vai assistir junto. Eu vi só uma prévia, assim, do primeiro, né? Eu não tive a ideia, então, tudo que eu assisti ali, praticamente vai ser novidade pra mim. Então, bora ali agora, vamos reagir aqui aos shorts do YouTube. Rapaziada, o primeiro shorts aqui é umas paradas, assim, mano, surreal. E eu preciso compartilhar isso com vocês, velho. Tipo, eu não sabia que tinha um negócio desse dentro do YouTube. Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. Olha lá. Quebrou o cara no meio. O que é isso, mano? O cara virou um mortal, velho. Desafio da garrafa, desafio do celular. Nossa. Mano, você vê ali, ó. Esse aqui que o cara virou é uma piruleta. Molha o cabelo na água. E cai do outro lado. Mano, o cara é bom. Back flip, hein, velho. Olha isso. Olha a distância que ele pula, tá ligado? Tipo, é muito longa a distância que ele pula ali, mano. Ah, não tem coragem não, viu? Vamos pro próximo aqui. Hum, desenha isso. Nossa, o cara desenha rápido assim mesmo? Não, pior é que a pessoa, tá lá, ele vai chamar ela, né? Pra devolver, pra entregar pra ela ali o desenho. Mas se a mulher sai vazada, com pressa, ou não dá tempo de terminar o desenho, ele ia ter que terminar o desenho na mente, né? Vamos ver a reação dela na hora que ele recebe. Ficou toda feliz, mano. Tirou até uma fotinha junta. Da hora, hein, mano. Caramba, agora o cara tem talento, hein, galera? Ai, meu Deus. Não. Vamos ver isso de novo. Uma arma na cara. Uau! Nossa, mano. Isso se chama defesa, pessoal? Tá pega, velho. Vai arrumar briga com um tiozão desse, mano. Vocês vão ver. Uma coisa eu falo, tiozão. Você não aguenta correr muito, não. Fala uma barriguinha aí. Tá do tamanho da minha. Vamos ver o próximo. Desafio de futebol com as pessoas aleatórias. Pra acertar a garrafinha. Nem quis. Tome. 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 Nossa, mano. De onde são tantas gente? Vamos pro próximo aqui. Tá arrastando o carro? O carro tá engatado. Ah, não segura, hein. Bom. Conseguiu travar o carro, né? Tava empurrando. Mano, eu achei que o carro tava em neutro, tá ligado? Ou poderia estar em neutro na descida. Ou que tava engatado ali. Só que andando bem devagarzinho, né? Na verdade, tava no neutro. E essa Mercedes aí, eu acho que não é manual não, viu? Tava no neutro ali, ó. Vamos pro próximo aqui, ó. O cara tá no cinema. É um cinema e é um mágico. Vamos ver o que que esse mágico vai fazer. Pipoca. Essa. Nossa, mas a plaquinha que ele usa ali, tipo, falsa ali pra fingir que é pipoca é muito louca, né, mano? Muito louca. É igualzinho. Parece que tem até o relevo. Nossa. É o Brian. Videogame isso aí? Parece que tem videogame, mano. É um brabo, hein, mano. Vocês acham feio o neon no carro, mano? Eu acho bonito. Não sei. Eu já vi algumas pessoas falando assim que neon não é muito legal. É um negócio meio feio. Eu acho massa, né? Fica mal bonito, velho. Colocar no meu carro. Pintor. O que ele vai fazer? Vai escrever alguma coisa. Slow. Que da hora, mano. O jeito que ele escreve isso aí. Perfeito pra tá passando de moto no dia de chuva, galera. Nunca troca de marcha com força em cima de uma faixa dessa, hein? Que dá ruim, velho. O cara tá vendo uma parede invisível ali, rapaziada. Olha o desespero de quem tá descendo a escada. Ai, caramba, mano. Cada uma, velho. Ó, vamos pro próximo aqui? Próximo aqui, pelo jeito, é aquele Sparkour. Isso aqui é brabo, hein, mano. Corajoso aí. Ih, louco da cabeça, hein? Fazer um Parkour. Ó, vamos ver. É Parkour? Ué, o que que deu na menina? Entendi. Ele ia pular numa lagoa e ela ia pular atrás. Comentei. Travei, mano. Buguei, rapaziada. Um desenho também, ó. 128 raiz... Ih, nossa, já tá perdido. Péssimo matemático. Ai, lá fui eu. Nossa, parece que tá dando ruim já ali na McLaren. Já é pressão minha, tem uma viatura para na McLaren. É um bloco de concreto? É um bloco de concreto? Ah, uma areia. Vou fazer isso na praia. Parece fácil. Ah, duvido que é fácil desse jeito. Ah, perdeu o celular. Ainda bem que tinha outro filmando, hein? Alfinho, olha que bonitinho. Trouxe de volta. Que massa, mano. Ah, soldado promovido. Ah, cabuloso esse aí. Soldado promovido, hein? Vai pular na água? Vamos ver se é brabo. É, jogou um notebook. Tá certo. Perfeito. Era isso mesmo. Toma outro novinho. Não foi combinado, não. O cara joga muito no basquete, hein? Urso 3D, mano. Ué! Uau, mano. Auditor, você tem que aprender a fazer isso, editor. Aprender a postar um urso no canal, mano. O dinheirinho ali pro rapaz. Carteira inteira. Carteira inteira. Tô no iPhone. 11 bilhões de likes. Um alote. O que que vai acontecer? Chave do carro. Banco. Mano, não entendi muito bem, não. Deram grana pra caramba pro rapaz que tá ali de mendigo, com shorts dadidas, né? E depois ele foi pro banco. Tá. Meio surreal isso aí, né, mano? Esse é o shorts do YouTube, rapaziada. Aí eu vou fazer o C20. Vocês comentem aí pra mim o que que vocês acharam desse vídeo aqui, se vocês acharam legais esses shorts em que a gente assistiu aqui. Eu tinha acabado de entrar aqui no computador, no notebook, eu não tô logado na minha conta do YouTube. Eu achei legal, né? E resolvi compartilhar com vocês, então deixa aqui nos comentários o que que vocês acharam. Se vocês quiserem mais vídeos igual esse, comentem aqui também que a gente vai tá de olho nos comentários de vocês. Em breve eu vou dar um talento nesse cenáriozinho aqui, vou começar a usar esse cenário aqui. Então sugestões estão sempre bem-vindas, né? Mas eu pretendo colocar as placas do YouTube ali, né? Tem a de 100 mil, a de 1 milhão e tem a de 10. Então dá pra fazer um negócio bacana aqui, vai ficar bem legal. Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando o canal e até a próxima. E é nóis, valeu e fui! E é nóis, valeu e fui!